As cores verde e amarelo já tomaram conta de grande parte das lojas da região da 44. Por todo lado, é possível encontrar camisetas e até roupas de banho com as cores da nossa bandeira. Nessa loja, os produtos já se esgotaram. O estoque chegou há uns três meses atrás. Então, devido a gente atender bastante clientes de atacado, nós antecipamos as peças da seleção e vendeu super bem. Segundo a gerente, a loja não tem previsão de quando vai conseguir repor as mercadorias nas prateleiras, porque até os fornecedores estão com dificuldade de atender a demanda. Nós só ficamos com dois times. Não é o Brasil? Não, é o Brasil. Do Brasil esgotaram todas. Nessa outra loja, as peças estão fazendo o maior sucesso. A expectativa é que as vendas melhorem mais ainda, como a Copa está perto de começar, o pessoal está procurando bastante. Espero que o Brasil comece ganhando para a gente vender o dobro. E para quem, de repente, está apertado ou apertado esse ano e não tem o dinheirinho para comprar as camisetas com as cores da seleção, não tem problema, porque a desculpa não pode aparecer. Nesse caso aqui, essa loja, por exemplo, ela trabalha com customização. Muda completamente aquela camiseta da última Copa, como esse caso aqui. São três camisetas iguais, mas que aqui ficaram completamente diferentes. É como o caso dessa aqui. É uma camiseta também da última Copa, uma camiseta antiga, mas que ganhou novos ares. E o trabalho aqui de vocês não para. Isso, é muita procura. Todo mundo quer estar bonito para assistir os jogos. E as intervenções são muito simples, com a tesoura você consegue fazer. Inclusive, nós temos um tutorial gratuito explicando como faz o passo a passo. E quem quiser já o trabalho pronto, é só chegar aqui e trazer, que a gente também faz. A Copa já começa no domingo. Essa empresária espera que os próximos dias sejam de muitas vendas. De uns 10 dias para cá, a gente já vendeu mais de 170 t-shirts femininas, né? E a expectativa é que até domingo agora, realmente, a gente venda, acho que mais que o dobro, né? Segundo o presidente da Associação Empresarial da 44, com a chegada da Copa do Mundo e as festas de fim de ano, a expectativa é que mais de 5 milhões de pessoas passem pela região até o dia 31 de dezembro. A região está preparada para isso, fizemos a intervenção do trânsito, o trânsito está funcionando, as pessoas estão conseguindo entrar e sair com muita agilidade. Nós temos a expectativa aí, só de produtos da Copa do Mundo, vender algo em torno de 50 milhões de reais. Por causa do grande movimento e do aumento nas vendas nesse período, a região da 44 abriu mais de 11 mil vagas de emprego temporário. Isso é muito importante para a economia da região. Então é um momento aí que eu posso falar, que a região está dando a sua cota de contribuição para o desenvolvimento da cidade.